Opa, opa, opa! Salve, salve, rapaziada! DJ Kituti na área chegando com mais um vídeo pra vocês. Só lembrando, se você caiu de paraquedas, caiu sem querer nesse vídeo, nesse canal, seja muito bem-vindo. Aqui a gente traz muita coisa sobre o universo DJ, internet, edição de fotos, vídeo, tem muita coisa bacana, dá um confere aí em todo o canal, tá certo? E só lembrando, já se inscreve no canal, sempre ativando aí o sininho de notificações pra você receber os próximos vídeos, que é muito importante e de costume, de praxe, tá passando na tela meu Instagram. Dá um confere, dá essa moral pra gente, tá certo? Simbora, rapaziada! Seguinte, depois do sucesso do meu vídeo de como criar sua web rádio profissional gastando zero reais, esse vídeo tá em algum vídeo aí do meu canal, dá uma pesquisada aí. Eu venho trazer hoje duas maneiras pra você criar sua web tv, tá? Hoje a gente vai falar sobre web tv. Eu vou te mostrar duas maneiras, só que eu vou dividir essas duas maneiras em duas partes, por quê? Senão o vídeo vai ficar muito extenso, tá? Então, eu vou falar a principal, a primeira, e numa próxima oportunidade eu gravo outro vídeo te mostrando a segunda maneira também de você ter a sua web tv. E aí cabe você colocar na balança e ver qual servidor, qual a maneira que você vai adequar ao método que eu vou ensinar, tá? São duas formas hoje, eu vou passar a principal, a primeira, pra você ter a sua web tv e transmitir na internet aí, criar uma grade de programação, enfim. Você vai conseguir transmitir e fazer e criar a sua web tv de uma maneira bem prática, fácil, sem gastar um real, tá? Então, se você gostou da ideia, presta atenção no vídeo a partir de agora. Só lembrando, rapaziada, uma dica muito importante, veja o vídeo até o final, tá? Pode ser que naquele minuto que você pulou do vídeo, você perdeu a parte mais importante, tá? O que eu percebi quando eu fiz o vídeo sobre o web rádio, que muita gente não tava vendo o vídeo até o final. Via metade ou via da metade pra frente e perdia detalhes preciosos pra poder criar e fazer o web rádio. E aí o pessoal ficava me mandando, ah, não consegui, mas primeiro que nem tentou e nem viu o vídeo até o final. Então, a dica principal que eu já quero dar de cara aqui é veja o vídeo até o final, tá certo? Se você ver o vídeo até o final, eu vou te mostrar passo a passo e não tem como você não conseguir fazer. Então, vamos lá, vamos a partir de agora criar a sua web tv. Lembrando que esse conceito de web tv é um conceito bem amplo, tá? Eu não posso mensurar isso tudo numa caixinha, nesse tutorial e falar que o web tv é só isso. Não, o web tv é um conceito bem grande, bem gigante de se falar, de se mostrar aqui, tá? Eu só quero te mostrar uma maneira simples das duas que eu vou te ensinar. Hoje eu vou te ensinar uma maneira simples pra você transmitir aí os seus vídeos. vídeos, de repente um filme, de repente uma entrevista, um podcast, ou de repente você quer transmitir, fazer uma live bem restrita aí, tá certo? Então, esse é o caminho de você criar a sua web tv. Então, fica comigo, a partir de agora eu vejo o vídeo até o final e simbora, tamo junto, vamos que vamos e vamos ali pra tela do meu computador. Simbora? Então, vamos lá rapaziada, eu tô aqui no site do Listen to My Rádio, tá? Esse site aqui você consegue criar uma web rádio gratuita, tá? E por que eu tô nesse site se a gente vai falar sobre vídeo streaming? Simples, porque eu fiz o teste várias vezes, criei com os meus e-mails, três ou quatro vezes, uma conta nessa parte de vídeo stream, uma conta gratuita e simplesmente, quando você cria uma conta de vídeo stream, ele retorna, tá? Ele retorna pra parte de rádio stream. Ou seja, você não consegue criar uma conta mais de vídeo stream dentro do Listen to My Rádio. Não sei por que eles suspenderam esse serviço aqui de vídeo stream. Então, você não consegue criar uma conta gratuita dentro do Listen to My Rádio de vídeo stream. Mas, eu quero te ensinar, e por que eu tô falando isso? Pra você não cair nesse site, porque você não vai conseguir criar a sua conta. Eu tô falando aqui do dia 19 de agosto de 2021, eles suspenderam esse serviço de vídeo stream, tá? Pode ser que volte, ou se caso você gostar do site, você pode estar criando a conta Pro, tá? Mas, aqui no vídeo, eu vou te ensinar, é uma forma gratuita. Como é que a gente faz, então? O primeiro passo pra gente criar na sua WebTV, o que que é? Baixar esse carinha aqui, ó. Adobe Flash Mad Encoder, tá? Você vai baixar essa versão, é 3.2.0.9932. Versão 3.2, pra ficar mais fácil. Adobe Flash Mad Encoder. Esse programinha, ele é gratuito. Eu vou deixar o link direto pra você baixar. Esse programinha, ele vai ser o responsável pela nossa transmissão lá no nosso stream de vídeo, tá? A primeira coisa é baixar e instalar ele. Quando você instala, a tela dele parece com muitos programas que você faz stream de vídeo, tá? Não vou ficar aqui citando nomes, mas parece com a maioria dos programas, tá? E dentro do stream de vídeo, eu vou te ensinar a configurar isso aqui de forma rapidinha, tá? Algumas coisas aqui, é padrão, tá? Como aqui, o device do áudio. É o áudio que você vai transmitir. De repente, é com a câmera ou com o microfone externo. Eu uso o microfone ligado naquela entrada rosinha lá atrás, tá? Formato MP3, estéreo, aqui eu deixo em 128, mas isso aí depende muito da sua internet, tá rapaziada? Essas configurações, quanto mais alto, quanto maior for o vídeo de saída, mais vai pesar no seu sinal daí, da sua banda, da sua internet. Então, se a sua internet não é rápida, não adianta você colocar em Full HD, porque o vídeo vai travar, tá? Vamos lá. Eu tô aqui com a minha câmera ligada, você tá vendo aí a imagem, tá? Aqui nesse formato, você pode deixar em H264 o framing aqui. Essa câmera, ela trabalha com 30 frames por segundo. Ou pode deixar também, tem uma opção aqui de 29.97. Claro que tem outras configurações até 60 frames, tá? Só que a minha câmera, ela só aguenta até 30. Então, não adianta eu colocar frames a mais, porque vai travar do mesmo jeito. Eu tô com o input size, é o tamanho da tela aqui, tá? Um tamanho padrão aí, seria de 340 por 340, alguma coisa desse tipo. Como o meu monitor, ele tem essa configuração, e a câmera também ajuda pra isso, eu posso até deixar em Full HD aqui, beleza? Aqui a bitragem, tá? Isso vai muito da sua internet. Quanto mais rápido você colocar isso aqui, mais vai pesar. Então, essa configuração, lá no site, no servidor de stream de vídeo, eu te mostro com maior propriedade. Então, a primeira coisa, Adobe Live Encoder, você vai baixar esse programinha, tá? Tá aí o primeiro link na descrição. E o segundo, você vai digitar aí, tem também no link da descrição do vídeo. O segundo passo, é você ir lá no site da ibuplist.tv, eu vou deixar o link também na descrição do vídeo, e criar sua conta gratuita, tá? Eu já criei a minha, o meu canal aqui da minha web tv, é esse aqui. Muitas pessoas perguntam, ah, mas tem redes sociais, Facebook, tem também o YouTube que já transmite. Mas, de repente, você quer sair um pouco da rotina, fazer uma live pra, de repente, seus seguidores, ou fazer uma promoção, fazer uma videoaula exclusiva aí pros seus alunos, você pode estar criando um canal de web tv e passando o link pra eles, tá? Aqui tem algumas opções, ó, autoplay pra reproduzir e também deixar comentários do Facebook, tá? Você consegue reproduzir aqui. Eu até já transmiti aqui fazendo um teste, já dei aqui um pause pra você ver como é que sai a imagem, tá? Eu tô aqui e foi aquela imagem que eu dei um pause lá. Então, funciona que é uma maravilha. Você pode deixar aqui algum comentário aqui durante a sua live e pode ir interagindo, tá? Então, a segunda coisa depois de você baixar o Live Encoder, o Adobe, é fazer sua conta no ibuplist.tv, tá? Que nome difícil de falar, mas é isso. E aí, o que você vai fazer? Agora eu vou dar uma borrada aqui, porque vai aparecer algumas coisas de senha, tá? Uma parte bem interessante, rapaziada, nessa opção de transmitir ao vivo é, você já pode descarregar o Adobe Encoder, tanto pra Windows ou pra Mac, direto do site. Eu te mostrei que você pode baixar na internet, mas aqui dentro, e fica até mais fácil, do ibuplist.tv, você pode baixar aqui pra Windows e pra Mac. Eu já baixei, já instalei, pra não perder tempo. Aqui embaixo, você não tá vendo, mas porque tá borrado, tem o FMS URL. O que é isso? É o endereço do servidor que a ibuplist.com, ela te dá. E te dá também a senha que você vai precisar. Do seu lado direito, ele te mostra todas as configurações aqui, configurações mais ou menos padrão, tá? Pra não ficar travando. Então, você dá uma copiada nisso aqui, você vai ter uma live. Não precisa nem de eu ficar falando muita coisa, ó. Tem aqui as fotos, os desenhos. Só que isso aqui é uma qualidade ruim, tá? Não adianta você colocar esses parâmetros, porque vai ficar uma qualidade ruim. Tá até aqui, em mono, fica ruim demais. Bitragem 32, fica muito ruim. Mas, de acordo com a sua internet, você vai alterando aí os padrões, tá? Fechou? Então, você vai colocando essas configurações. No final, você vai colocar o fmsurl e a chave do stream e carregar start. Como é que a gente faz isso? Tá aqui, ó. Eu vou colocar o meu fmr, que eu já coloquei fmsurl, eu já coloquei. E já coloquei a senha do stream, tá? E aí, eu vou aqui no connect, que tá desconectado, tá? Eu vou apertar aqui connect. Vai tá dando uma lida nisso aqui. Ele vai conectar com o servidor. E aí, pra mim transmitir, basta eu apertar start, ó. Apertei start. Ele vai começar a ler tudo. Tá escrito aqui já, conectado, tá? Eu tô com várias janelas abertas aqui. Gravando essa videoaula, pode ser que dá uma travada. Mas, é assim que a gente conecta e transmite lá pro site do iBubles.tv, tá? E aí, naquele site, já tá aqui lendo aqui. E aí, nesse site que acontece a mágica, tá? Vai passar toda a sua live ao vivo, tá? Você liga o microfone aí, ou usa o microfone da câmera, e vai dar pra você conversar aí com as pessoas e deixar um comentário pra quem tem Facebook e vai começar a abrir aqui, tá? É muito interessante. E mais, você pode depois pegar, pra quem entende um pouco mais de como fazer site, essa coisa toda, você pode pegar esse playerzinho e colocar numa página diferente aí, no outro site, que você vai ficar com uma coisa mais personalizada. Mas, só com esse link aqui em cima, você já consegue conversar com a sua audiência, conversar com seus espectadores. É algo bem bacana. E voltando nesse painel aqui, ó, você tem muitas estatísticas aí por mês, por país, quem te visitou. Claro que isso aqui não vai ter usuário nenhum conectado, não vai aparecer estatística nenhuma pra mim, porque eu acabei de criar essa conta. Tem vídeos do YouTube, tem muita coisa aqui que você pode mexer dentro da Ibupis TV, tá? É muito bacana. E é assim, uma dica rápida e fácil pra você criar o seu canal de WebTV, tá? Agora não tem mais desculpa. Então é isso, rapaziada. É um vídeo rápido, te ensinando a você criar aí um canal de WebTV de uma forma bem bacana, com algumas peculiaridades. Eu vou fazer outros vídeos, mostrando umas configurações mais avançadas, mas, a grosso modo, de uma forma simples, você pode criar a sua WebTV aqui dentro do Ibupis, tá? Então é fácil, rápido, não tem mistério e é muito bacana e faz o seu canal de WebTV e vamos pra cima. Tamo junto, valeu demais, fui!